Então, quando se fala em causa e consequência, o ponto mais difícil é identificar essa relação de causa e consequência em uma frase. Então, quando se falar em causa e consequência, o mais importante para te ajudar a compreender este início ali é você saber que a causa vem antes, ela é que vai gerar, ela é a origem, a razão. Então, esta causa, ela vai levar à consequência. Então, primeiro vem a causa e depois vem a consequência. A consequência é que surge em decorrência da causa. Então, quando você for fazer questões que contemplam causa e consequência, já coloca na ordem dos acontecimentos. Lembrando que a causa é que leva à consequência. Então, tem aqui um exemplo. Paulo comeu tanto que passou mal. Por enquanto, não vamos falar se é causal ou consecutiva. Aqui é só para você entender. Primeiro ele comeu e depois ele passou mal. Agora aqui, quando se fala em causa e consequência, já nos remete diretamente às orações subordinadas adverbiais causal e consecutiva. Então, aqui torna-se muito importante você compreender o sentido expresso em cada uma delas. Então, quando falamos em causa, essas adverbiais causais, ela expressa a ideia de causa que está relacionada a algo que provoca. Como disse anteriormente, a causa é que dá origem a um fato. Então, quando se fala das orações subordinadas adverbiais causais, elas vão fazer o quê? indicar a causa. Então, se é oração subordinada adverbial causal, é lógico que ela vai indicar a causa. A causa da ação expressa na oração principal. Então, o que você faz? Você já identifica a oração principal. A oração principal é aquela que não tem a conjunção. A rua está molhada. Aí você vai fazer a pergunta. Faça a pergunta com a oração principal. Por que a rua está molhada? Porque choveu. Então, qual que é a causa da rua estar molhada? Ter chovido, não é isso? Então, o que ocorre lá com as causais? Elas indicam o quê? A causa da ação ocorrida na principal. Então, qual que é a causa da rua estar molhada? Ter chovido. Então, quando se fala que é porque choveu, nós temos o quê? Uma oração. Coloque aqui. Oração subordinada, adverbial, causal. Então, ficou mais fácil. E causa é aquilo que ocorre primeiro. Primeiro chove para depois a rua estar molhada. Então, vamos para um outro exemplo aqui. Já que estamos com fome, vamos almoçar. Vocês viram aqui que eu inverti. Eu coloquei a oração principal. Depois. Muito comum isso. E não altera. Então, aí você vem aqui e faça a pergunta. Por que vamos almoçar? Qual que é a causa de irmos almoçar? Porque estamos com fome. Já que estamos com fome. Então, o que ocorre aqui? Aqui é a causa. Qual que é a causa para a gente ir almoçar? Estarmos com fome. Então, aqui, essas orações subordinadas, adverbiais, causais, elas são introduzidas pelas conjunções e locuções causais. Por que? Já que, uma vez que, visto que e como. Este como também, ele aparece muito aí nas provas. Então, agora vamos ver aqui. Oração subordinada adverbial consecutiva. Ela exprime o que? Se a causa exprime a causa daquilo que ocorreu na oração principal, a consecutiva, ela vai exprimir uma consequência do fato referido na oração principal. Então, se lá em cima era a causa, aqui agora já é uma consequência. Choveu tanto que a rua está molhada. Então, aqui, nós temos o que? A oração principal. Choveu. Aí, você vai fazer o que aqui? Por que a rua está molhada? Aí, você pode fazer a interrogação aqui. Então, choveu tanto que a rua está molhada. Então, aqui, nós temos o que? Qual que é a consequência de a rua estar molhada? Choveu. Então, as orações subordinadas, adverbiais consecutivas, elas exprimem uma consequência do fato na oração principal. Você já pegou a sua prova, você vai lá e já identifica. Esta é a oração principal. Então, qual que é a consequência de ter chovido? Então, a chuva levou a molhar. Então, a chuva levou a rua a ficar molhada. Aí, você vai compreender, então, o que é que ocorreu. Aqui, primeiro, a rua fica molhada ou primeiro chove? Primeiro chove. Então, a consequência aqui, vai ser aquela ação que ocorre depois, não é isso? Aí, você vai identificar a principal e depois você vai ver que, quando se fala em consecutiva, é a consequência daquilo que ocorreu na oração principal. É feio que dói. Então, aí você já identifica que ela sem preposição é a principal. Aí, qual que é a consequência dele ser feio? Doer. Ele é tão feio que dói. Então, primeiro ele é feio para depois doer. Então, o que ocorre depois é a consequência, que é a consecutiva. Esse exemplo aqui, ele é bem interessante. Aí, você identifica a oração principal. Qual que é a consequência de ser feio? Doer. Então, aí você memoriza. Quando se falar nas causais lá, elas indicam a causa da ação expressa na oração principal. Lembrem deste exemplo aqui. A rua está molhada porque choveu. Então, qual que é a causa da rua estar molhada? Porque choveu. Aí, olha aqui embaixo. Choveu tanto que a rua está molhada. Aí, você já pega aqui a oração principal. Qual que é a consequência de ter chovido? Por quê? Quando eu falo lá consecutiva, ela não exprime a consequência do fato que aconteceu na principal. Qual que foi o fato que aconteceu? Choveu. Qual que foi a consequência de ter chovido? A rua estar molhada. E essas subordinadas adverbiais consecutivas vão ser introduzidas pelo quê? Precedido de tal, tanto, tão, tamanho. Ou pode ser que, de forma que, de sorte que, de modo que e outras. Então, fique atento. Você memorizá-las não resolve. Você vai ter que compreender o que elas indicam. Qual a ideia que elas expressam. Olha aí. Obrigado.